O TV Fama está marcando presença no rodeio aqui em Sumaré, no show da cantora Aline Barros. Ela é evangélica, assim como a cantora Joelma. Mas será que ela também acha que os gays são como os drogados? Essa não foi a única declaração polêmica de Joelma. Joelma também disse que se tivesse um filho gay, lutaria até a morte para convertê-lo. Será que a Aline, que é evangélica, faria o mesmo? Você é uma formadora de opinião, você é uma pessoa pública e uma das maiores cantoras no meio gospel. A gente quer saber o que você acha da declaração da Joelma, que disse recentemente que os gays são como drogados. Olha! Eu, sinceramente, assim, eu não ouvi a declaração dela, não ouvi, fiquei sabendo. E, assim, o que eu declaro para todos vocês é aquilo que diz a palavra de Deus, né? Que o amor, ele tem que ser fundamental. Acho que o amor é o que Deus nos ensina a amar as pessoas, amar o ser humano e abominar o pecado. Então, essa é a minha postura, essa é a minha posição. Eu amo todas as pessoas, independente da religião. Você pode ver que nos meus eventos sempre tem muitos católicos, né? Pessoas de várias religiões presentes. Então, independente do estado da pessoa, eu vou amar aquela pessoa, eu vou me entregar por ela, eu vou me dedicar para que ela possa conhecer o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, que transforma. Conhecer o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, que transforma. Você falou de amor independente de qualquer coisa. Dentre as declarações, ela falou que se tivesse um filho gay, ela lutaria até a morte para convertê-lo. Então, aí entra essa questão do amor. Como é que fica isso? É isso mesmo. Amar o ser humano do jeito que ele é e mostrar para ele que existe um amor maior, que é o amor de Deus, que pode transformá-lo de uma forma muito especial. Fazê-lo entender que Deus ama aquela pessoa, que Deus pode cuidar dele, que Deus pode trazer paz, trazer restauração à vida dele, trazer salvação para a vida do homem. Agora, você acha que esse amor, ele vai ser usado para converter o filho que seria gay ou para aceitá-lo do jeito que ele é? Não, o amor transforma. O amor transforma a vida do homem. Quando nós entendemos o amor de Deus por nós, ele transforma as nossas vidas de uma forma tão poderosa, que muda tudo dentro da gente. Muda os nossos conceitos, os nossos valores são outros. E a gente passa a olhar a vida de uma forma completamente diferente e enxergar aquilo que Deus enxerga, aquilo que Deus quer para a nossa vida. E o que Deus quer para nós é sempre o melhor. Então, o amor de Deus, ele tem esse poder de transformar o coração do homem. Então, o amor de Deus, ele tem esse poder de transformar o coração do homem. E a Tami declarou recentemente que quando se assumiu homossexual, a Gretchen quis exorcizá-la e levou para um pastor. Esse é um procedimento normal. Ah, vocês estão tão polêmicos, gente. Esse negócio de, pelo amor de Deus, vamos falar de coisas, outras coisas, outros assuntos. Acho que a gente tem tanta coisa para falar, né? É que isso acabou gerando muitas dúvidas na cabeça das pessoas. E você é alguém do meio, um nome forte, uma pessoa de opinião que pode falar. Concorda ou não? Mas eu já falei, já falei, já me posicionei, já coloquei para vocês o meu posicionamento. Eu amo ser humano, mas o meu posicionamento é sempre amar o homem e abominar o pecado. Música 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 Música